O município de Mairia, a 284 quilômetros de Salvador, foi explodida hoje de madrugada por criminosos. Segundo a polícia, o grupo formado por cinco bandidos, entre eles uma mulher, usou bananas de dinamite para explodir os caixas eletrônicos. A agência ficou totalmente destruída. A ação dos criminosos durou 20 minutos e eles fugiram em direção ao distrito de Angico. Segundo a polícia, eles escaparam em dois carros e duas motos. Um dos carros foi encontrado, incendiado na estrada. A polícia ainda não tem pistas no paradeiro dos bandidos. A quantia roubada não foi divulgada.